E aí Vai vendo que lugar bonito, gente BR262 Nossa, a pinta é aqui, ó Muito devagar, né? Que tá chovendo, né? Tá aqui na quinta reduzida Falei, use freio motor, mas quando tá chovendo Não é recomendado Usar freio motor, né? Quando a pista tá molhada, assim Mas não tá tão molhada Eu tô andando devagar Não é recomendado usar o freio motor pra carreta, né? Que era o meu caso aqui Porque a Freio motor, ele Ele segura o cavalo, mas não segura a carreta Então pra segurar a carreta Essa manete Peraí Essa manete aqui Então em caso de emergência Alguma coisa assim, pra fazer uma correção e tal Eu puxo essa manete aqui Conforme a necessidade, né? Eu aplico a pressão ali conforme A necessidade, senão Se eu fizer errado também Acabo prejudicando mais ainda Esse aí, ó Tá de quinta reduzida Os dois estágios de freio motor ligado Descendo devagarzinho E essa aqui é a rota 262, cara BR 262 Eu já tô no lado do Espírito Santo Tô vindo lá de... Eu estava pra cima de... De BH Lá na cidade de Iguatama Deixa eu soltar uma marcha aqui Agora dá pra andar um pouquinho Então é isso aí Tá aí, ó Minha camisa Tá BR 262 DJ Wagner E é isso aí É o que liga Vamos que vamos Galera, vou dirigir com as duas mãos Porque com a mão só E segurando A câmera aqui Fica tenso Ainda mais nessa... Nessa serrinha aqui Aí Pegar uma marcha pra baixo Vou parar aqui pra almoçar Aqui no Pinga Fogo Restaurante aqui, ó É tirando aqui Vou parar nesse restaurante Aqui pra almoçar Chegando aqui em Venda Nova Daqui a 12 quilômetros Mais ou menos são É a 12 quilômetros Aí nós já chegamos em Em Venda Nova do Imigrante No Espírito Santo Aqui aí, galera Um grande abraço pra todo mundo Chegando aqui no Posto Pinga Fogo Tchau 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 Tchau